Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198, 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, twitter.com.br, e também pelo Facebook, facebook.com.br, participe. Nos últimos 10 anos, 35 milhões de brasileiros entraram na classe média, que passou de 38% da população em 2002 para 53% em 2012, somando hoje mais de 100 milhões de pessoas. Quase 80% dos novos membros da classe média são negros e a ampliação da presença das mulheres no mercado de trabalho é uma das razões para o aumento expressivo de renda dessa população. Para entender esse novo Brasil, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República lançou o projeto Vozes da Classe Média, que pretende contribuir para a promoção de políticas públicas que possibilitem a manutenção dessas conquistas. Essa ascensão é sustentável? Que desafios se colocam para o governo? O que representa essa transformação na vida da sociedade brasileira, não só no plano econômico, mas também nos valores e comportamentos? Quais os anseios dessa população tão diversa? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Diana Grossner, diretora de projetos da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e Ricardo Caldas, diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, a Universidade de Brasília. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço o convite. Obrigada. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Mara Kenup, da TVNBR, sobre o projeto Vozes da Classe Média. Dois anos atrás, Antônia, que é casada e tem uma filha, estava desempregada, morava de aluguel, o marido ganhava pouco e o dinheiro mal dava para a comida. Só ele sozinho, como ele ganhava pouco, era bem difícil. E a gente passou por muita dificuldade, mas graças a Deus a gente nunca passou fome. Hoje ela se orgulha do trabalho com carteira assinada. Juntando a renda dela e a do marido, são R$ 1.300,00 por mês. Os tempos são outros. Há nove meses, Antônia voltou a estudar, conseguiu financiar a casa própria e, além disso, conquistou novos bens. Já comprei o meu armário, comprei o quarto da Yasmin, guarda-roupa, cama. A gente tem uma moto que serve para ele trabalhar. A história de Antônia é semelhante à de milhares de brasileiros. Uma revolução na vida e para melhor. Trabalho com carteira assinada, melhoria da renda, preocupação com os estudos, conquista de bens e tempo para o lazer. Nos últimos dez anos, 35 milhões de pessoas ingressaram na classe média, que passou de 38% da população em 2002 para 53% em 2011, somando hoje mais de 100 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos, são consideradas como classe média as famílias que vivem com renda por pessoa entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00 por mês. E o governo quer saber quem é essa nova classe média brasileira. Por isso, lançou nesta quinta-feira o Vozes da Classe Média. Elas precisam dizer o que querem, que produto querem, que política social é necessária. E para isso, nós queremos que ela fale. Ela fale para que o governo ouça. Ela fale para que a sociedade ouça. Ela fale para que ela garanta a sustentabilidade necessária para que o protagonismo seja real. O projeto está dividido em duas fases. Na primeira, técnicos analisaram 28 pesquisas já existentes de instituições como IPEA, IBGE, CNI e Diese, e chegaram às primeiras conclusões. Seis em cada dez brasileiros da classe média acreditam que a vida melhorou em vários aspectos. Na saúde, na vida afetiva, em relação à cidade em que moram e na vida financeira. E 79% estão otimistas, acreditam que a vida financeira vai ficar melhor nos próximos anos. A expectativa é que essas 100 milhões de pessoas movimentem até o final do ano R$ 1 trilhão. De dois em dois meses, novos resultados vão ser divulgados. A segunda fase da pesquisa vai ser feita em 10 mil domicílios nas cinco regiões do país durante cinco anos. Assim, a gente vai poder oferecer políticas mais customizadas possível, ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas necessitam, onde elas querem chegar. Assim, nós vamos preparar o Estado para servi-las. O objetivo do governo é oferecer informações aos vários setores da economia e incrementar ações públicas para os brasileiros da classe média. Como Antônia, que já passou pela luta da sobrevivência e agora luta para garantir uma vida melhor e se manter na classe média. Planejando o futuro para conseguir um emprego melhor. O desafio para frente é garantir que essas pessoas que ascenderam a classe média continuem o seu processo de ascensão e para isso a gente precisa desenhar políticas para isso. Vamos à nossa conversa. Bom, antes de mais nada, Diana, qual a definição que vocês dão de classe média? A gente viu ali o extrato social, o extrato social não, o extrato econômico. É por aí que é definida? É, bom, nós utilizamos um conceito que se chama grau de vulnerabilidade, que apareceu numa literatura do Banco Mundial, que se refere à probabilidade das pessoas caírem à condição de pobreza ou permanecerem na condição de pobreza se elas já forem pobres. Para cada ponto na distribuição de renda tem um grau de vulnerabilidade associado, isso é, tem uma probabilidade de permanência na condição de pobreza ou de queda na condição de pobreza. Nós dividimos a população em 100 partes e aí depois fizemos o seguinte exercício, como que nós vamos pegar essa população aqui? Dividir em três, de forma que cada grupo seja do ponto de vista interno o mais homogêneo possível, considerando esse grau de vulnerabilidade. Então nós chegamos a um exercício matemático que divide a população de forma que essas pessoas que estão dentro de cada classe são as mais parecidas com as do seu grupo. E aí nós temos a renda associada a essa probabilidade e nós chegamos aos R$ 291,00 e R$ 1.019,00 familiar per capita. Não é muito pouco para a pessoa ser considerada classe média R$ 291,00? Quer dizer, você formando uma renda familiar, isso vai além, mas uma pessoa sozinha ganhar isso? É, bom, a maioria das pessoas elas estão inseridas em um contexto familiar. Uma família típica de quatro pessoas dá uma renda em torno de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00, R$ 1.800,00 familiar per capita. Então, nós achamos que trabalhar com o conceito de renda per capita traduz melhor o bem-estar de cada pessoa, porque às vezes uma família que tem R$ 2.000,00 de renda familiar, só que tem 10 pessoas, tem um poder de compra muito diferente de quem tem uma renda familiar de R$ 2.000,00 com um casal, por exemplo. Então, nós preferimos adotar o conceito de renda familiar per capita, mesmo parecendo pouco. Professor, como é que o senhor avalia esses critérios e essa ascensão? Os critérios sempre são passíveis de discussão, né? O que que significam R$ 290,00? O que que eles podem gerar em termos de compra, de poder aquisitivo? É, mas como foi explicado, né? Quer dizer, foi imaginado um indivíduo dentro de uma célula familiar, né? O que faz mais sentido, né? Embora o que a gente veja também, houve até uma evolução do conceito de família e também do conceito da própria vivência do indivíduo. Então, a gente tem mais pessoas morando sozinhas, mais pessoas, mais casais sem filhos, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, um resultado recente do IBGE, que 20% das famílias não têm filhos, um quinto. Então, aí, nesse caso, o conceito de renda iria para em torno de R$ 580,00, nem chegaria a um salário mínimo, né? Então, é algo que pode ser realmente debatido. Mas, como esse projeto, pelo que eu entendi, está no início, eu acho que eles ainda vão poder discutir mais ainda esses critérios e até o ponto ótimo, né? E dentro do CEAM, dentro lá do seu centro de estudos, isso vem sendo também discutido, a nova classe média? A gente discute ela, a gente discute essa questão do ponto de vista indireto, né? Então, a gente tem um núcleo, por exemplo, de estudos afro-brasileiros, que estuda a questão dos afrodescendentes, que a senhora mencionou, né? Que é um dos grupos que foi beneficiado por essa extensão. Nós temos grupos de jovens, grupos relacionados à juventude e à infância, grupos relacionados com política social. Então, indiretamente, a gente toca sobre isso. Agora, só um ponto que eu gostaria de sonar, se for possível, em relação aos critérios, é que também existe um outro tipo de critério que é muito utilizado do ponto de vista comercial, daquelas pesquisas de marketing, né? Aí, para eles saberem se a pessoa pertence à classe média ou não, um dos critérios que era muito utilizado e ainda persiste até certo ponto, era, por exemplo, saber se a pessoa tem televisão em casa, máquina de lavar, geladeira, né? Para definir classe A, B, C, D, né? Então, só estou citando esse exemplo, porque só para mostrar que com o tempo é preciso evoluir nesses critérios. Então, a pessoa que hoje tem, vamos supor, uma TV de plasma, né? Se for há cinco anos atrás, seria considerada rica. Hoje não é considerada necessariamente rica. O próprio CD player, quando foi lançado, era instrumento... Era inacessível e hoje é popular. A TV comum, a geladeira mesmo. Então, é preciso que haja, eu estou dizendo isso, porque eu acho que... É dinâmico, né? Exatamente. O mercado e a sociedade também. Exatamente. Agora, Ediana, o que é esse projeto Vozes da Classe Média? Bom, esse projeto, ele visa preparar o Estado brasileiro para novos desafios que se colocam quando as pessoas saem da condição de pobreza. Pobreza foi muito estudada no mundo. Políticas para fazer as pessoas saírem da pobreza, para aliviar a pobreza, foram muito estudadas. Políticas para a classe média, nem tanto. Aliás, muito pouco. Então, nós, em vez de ficarmos aqui em Brasília imaginando o que é melhor para essas pessoas, nós estamos fazendo o exercício de olhar para elas, olhar para as condições em que elas vivem, para as condições socioeconômicas, para o seu comportamento e também para a opinião. Então, por isso, nós estamos revisitando essas pesquisas de opinião existentes, feitas pela Confederação Nacional de Indústrias, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pelo DIESE. E são pesquisas de opinião. Nós olhamos para essas pesquisas com um recorte da classe média que a SAI adotou. E aí, essas pesquisas nos indicam. Então, quais são os receios das pessoas, para onde elas querem ir, quais são as maiores necessidades. E agora, tem uma única pesquisa feita, um único estudo feito em cima dessas pesquisas, mas esses estudos vão continuar por anos. Sim, são cadernos bimestrais. Em cada um, nós vamos abordar alguns temas. Nesse tema que vem agora, vai ser lançado no dia 12 de novembro, nós vamos falar sobre desigualdade, diversidade e heterogeneidade. Vamos falar também, vamos mostrar o perfil dos novos entrantes da classe média. Na primeira edição, nós nos preocupamos muito em mostrar o retrato da classe média de hoje. Nessa próxima, nós vamos mostrar quem são os novos entrantes, de que estados vieram, de que regiões, qual a escolaridade, de que setores de atividade econômica. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre esses resultados preliminares desses estudos. Agora, professor, o que representa para a sociedade, para a vida da sociedade brasileira, essa transformação? Em primeiro lugar, eu gostaria só de destacar uma coisa que eu não mencionei, que eu acho que é interessante, é que essa nova classe média é possível com a estabilização monetária. Na medida que a gente conseguiu reduzir a inflação, foi possível que houvesse ascensão. Quando a gente tem inflação, ela funciona como se fosse um imposto, especialmente para os grupos de baixa renda. Então, uma coisa que eu acho que é importante nesse projeto, é que como a gente tem agora um ambiente macroeconômico mais estável, aí esses grupos de baixa renda que nem conseguiam ser vistos, se localizados, eles podem começar a planejar a compra de um bem durável, de uma própria televisão que a gente citava, de uma geladeira, que eles estavam fora do mercado. Então, eu acho que a grande... A formalização, emprego com carteira assinada, aumento de emprego com carteira assinada é um dos principais motivos. Também, o emprego também ajuda. E dentro de cada emprego e de cada função, a gente teve uma valorização dessas funções. Nós falávamos um pouquinho antes sobre a questão da própria empregada doméstica, que era considerado um emprego secundário há algum tempo atrás. E hoje ele é um emprego muito bem pago. Inclusive... Aumenta os salários mínimos consistentes. Com certeza. Hoje a média, pelo menos aqui em Brasília, que a gente observa, a média de uma empregada doméstica sem uma formação específica está em torno de dois salários mínimos. Quer dizer, é realmente um ganho de renda muito grande. Só uma pessoa, em torno de R$ 1.200, R$ 1.200. Se a gente imaginar a família dela, então você pode imaginar que, com certeza, eles estão recebendo acima de R$ 2.000. Então, com isso, você tem um impacto na economia muito expressivo. Porque você tem todo um redirecionamento dos grandes grupos econômicos que estavam acostumados a trabalhar com a classe média no conceito antigo, que era essencialmente a classe média média para alta. Agora eles começam a se reposicionar e ter produtos para os diversos segmentos. Isso acontece também na área de shopping centers, na área de IP mercados. Então, eles começaram a modificar a sua própria gama de produtos que era oferecido para os consumidores. Bom, foi consequência, essa ascensão foi consequência de uma série de políticas. O desafio agora é a sustentabilidade dessa ascensão. Exatamente. E nós temos perguntas aqui já de telespectadores. Rosilene Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela quer saber melhor sobre a classificação de classe média. Se a pessoa saiu da linha de pobreza, ela já pode ser considerada classe média? Não. Na verdade, a linha de pobreza definida pelo Ministério do Desenvolvimento Social é a linha adotada pelo programa Bolsa Família. Essa linha é de R$ 140,00 em julho de 2010. Nós atualizamos essa linha pela inflação, que corresponde à renda familiar per capita de R$ 155,00. Então, tem esse grupo de pessoas que têm uma renda familiar per capita acima de R$ 155,00 e abaixo de R$ 291,00. Essas pessoas nós chamamos vulneráveis. São pessoas que saíram da pobreza, mas ainda não conseguiram entrar na classe média. Eu queria só fazer mais umas observações aqui sobre esses limites que às vezes aparecem baixo. Primeiro que é a classe média brasileira. Nós pegamos aqui a distribuição de renda de todo o Brasil, considerando todas as desigualdades regionais. Então, quer dizer, como a gente agregou, às vezes fica um pouco baixo para a classe média em São Paulo, por exemplo, em contraste com a classe média no Norte. Mas como estamos olhando para o Brasil, a classe média brasileira nós podemos dizer com certa tranquilidade que está entre essas faixas. Se nós tomarmos as nossas faixas, considerando a renda familiar, nós chegamos bem perto do conceito do critério Brasil, que é esse ABCDE. Então, nós vimos que nós não erramos tanto assim, mas é porque esses critérios são informados em termos de renda familiar, o que acaba não parecendo tão pouco. E além disso, quer dizer, a renda mundial, pegando todas as pessoas do mundo, nós temos uma situação hoje que 53% das pessoas do mundo vivem com renda abaixo de R$ 291,00 familiar per capita. E só 18% da população mundial vive com renda acima de R$ 1.019,00 familiar per capita. Então, na verdade, o Brasil está até bem posicionado em relação ao mundo. Nós estamos com uma classe média brasileira, definitivamente não é a classe média europeia, nem a classe média americana, mas a classe média americana nem a europeia são representativas da classe média mundial. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional Vozes da Classe Média. Aí a gente começou a fazer um churrasquinho na porta lá de casa. No início era assim, vendia 10 espetinhos. Aí cada dia que passava, aumentava mais e mais. Você ter dinheiro, ter liberdade, ter o direito de comprar as coisas. Hoje em dia você trabalha com todos os seus direitos, né? Você é mais reconhecida, você tem mais valor. Hoje a gente está acabando de pagar o carro, hoje tem computador em casa, né? Tem mais luxo, tem mais conforto. As crianças estão numa escola melhor. Eu trabalhava cinco dias por semana e o dinheiro não dava para fazer a feira. Aí eu pensei, o que era que eu fazia para mudar. Daí eu comecei a plantar um escanteirinho de verdura. Depois eu comecei a crescer a plantação. Mudou muito na minha vida, mudou muita coisa. Eu já comprei uma parabólica, já comprei. Tenho essa motinha que fui sempre crescendo aos poucos. Meu filho é um garoto inteligente e eu estou trabalhando e tentando juntar um dinheirinho para futuramente eu poder pagar uma faculdade para ele. Eu sou brasileiro, sou casado, eu tenho quatro filhos, eu sou feitor de obras. Eu coordeno carpinteiro, armador, pedreiros, serventes. É uma emoção muito grande a hora que você chega na obra de manhã, você envergando um uniforme, o nome de uma empresa, um símbolo de uma cidade. A qualidade de vida melhorou 100%. Coisas que a gente só comprava uma vez por mês, fora como se quase todo dia. Meus sonhos, o primeiro deles, me tornar um mestre de obra, que aumentando o meu ganho, aumenta a qualidade de vida da família. O segundo e mais importante de todos mesmo é ver minhas crianças todas formadas. Eu senti vontade de voltar a estudar. Eu não voltava porque não tinha jeito. E aí de bordadeira passei a ser costureira. Porém eu fazia uma pequena parte, que é a modelagem e a montagem das peças. Da minha profissão eu estava meio limitada, não tinha como eu crescer mais. Voltar a estudar agora, por quê? Porque eu queria crescer. Esses são retratos de um novo Brasil. Um Brasil que cria oportunidades para pessoas como a Carla, a Luciana, o Mazovievix, o José Luiz, e outros 35 milhões de pessoas que ingressaram na classe média nos últimos anos. Essa é a nova cara da classe média brasileira, que já corresponde a 53% da população. Uma classe que tem características próprias e que tem muito a dizer sobre seus interesses, necessidades e expectativas de serviços públicos, como qualificação profissional, crédito produtivo, educação, saúde, saneamento, segurança e muito mais. Essas mudanças vão além das estatísticas e já fazem parte da vida de cada brasileiro, que agora tem mais oportunidade de crescer e de realizar seus projetos para melhorar de vida. No curso superior, no primeiro negócio ou no emprego com carteira assinada, na viagem com a família, nas compras do supermercado ou do carro próprio, na reforma da casa ou na primeira casa própria. A classe média mostra sua força na construção de um país melhor. Vozes da classe média. Porque é ouvindo a população que se constroem políticas públicas adequadas. Nós somos capazes. Eu quero, eu posso, eu consigo. Bacana ver essa garra aí, né? Agora, vários depoimentos nesse vídeo falam de uma vontade de ver os filhos formados, de aumentar a educação, a escolaridade na família. O senhor quer comentar sobre isso, professor? Eu quero. É interessante isso, porque esse sempre foi um sonho da classe média, vamos chamar assim, da classe média tradicional. E esses valores, eles acabaram passando por espaço na sociedade. As pessoas ouvem conversas e tal, então, isso acaba sendo um valor central. Então, essa nova classe média já absorveu isso e ou ela diretamente, ou por intermédio dos seus filhos, eles já passaram esses valores também. Então, essa questão, por exemplo, da busca do diploma, que era uma coisa muito classe média, tradicional, já está nessa nova classe média. Então, isso eu acho que é interessante de mencionar. Isso vocês já escutaram nessas primeiras estudos? Sim, nós também percebemos isso. Na verdade, nós vemos que a diferença entre a renda da classe média e a renda da classe alta, ela se deve fundamentalmente à diferença na renda do trabalho. 74% da diferença, ou seja, mais de dois terços da renda, da diferença na renda entre a classe média e a classe alta, se deve à renda do trabalho. E, em grande medida, como essas pessoas trabalham mais ou menos a mesma jornada semanal, ela se deve a uma maior produtividade dos trabalhadores da classe alta, que se deve em função de uma escolaridade mais elevada. A média da escolaridade na classe alta é de 12 anos de estudo, enquanto que na classe média ainda é de 8 anos de estudo. Então, certamente que essas pessoas, elas miram para frente, elas sabem que elas precisam mais no trabalho, que elas precisam melhorar, que elas precisam de educação para isso. Em termos de gasto também, está havendo investimento em estudo? Sim, também elas gastam mais com estudo, com escolas de idiomas, com outras fontes, material didático, livros. E os cursos profissionalizantes são um grande caminho aí também para essa população? São, são sim. Opções? São opções reais, o governo federal tem investido muito em cursos profissionalizantes, na formação profissional com Pronatec, é uma aposta que nem todo mundo pode ir para o ensino superior, passar tanto tempo, o ensino profissionalizante, ele é um caminho mais rápido para a pessoa conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho. Agora, professora, nós vimos no vídeo, além dos bens de consumo, tem a questão de lazer, por exemplo, viagens, que eram uma coisa completamente inacessível. Com certeza. Hoje você vê pessoas com um poder aquisitivo baixo viajando de avião, enfim, fazendo turismo. Com certeza. Se me permitisse uma observação antes disso, parte dessa questão da busca da educação que a gente mencionava aqui, a questão do diploma e tal, também foi possível graças a uma universalização da educação. Hoje a gente tem em torno de 99% mais ou menos das crianças em idade escolar, frequentando escolas. No ensino médio a gente avançou bastante, já ainda não é o universal, mas a gente avançou. Então, de qualquer maneira, houve uma expansão também no ensino médio. E o acesso à universidade, né? E aí um grande número dessas pessoas que conseguiram acabar o ensino médio foram ou para cursos tipo tecnólogos, de dois anos, cursos mais rápidos, que são considerados ensino médio ainda, eles não dão diploma superior, ou foram para uma faculdade, que agora tem algumas que oferecem até cursos em três anos, três anos e meio. Então, houve também uma expansão do número de cursos disponíveis para essas pessoas. Algumas recorrem a cursos específicos, profissionalizantes, como foi mencionado, e outras simplesmente entram no mercado e vão tendo um treinamento que a gente chama de treinamento no próprio trabalho. Então, o próprio empregador treina. E aí tem para a UNE, tem política de cotas, tem uma série de... Há uma série de opções. De opções que facilitam o acesso. Isso. Em relação às viagens, ao turismo, com certeza a entrada de novos players, né? De novas companhias no mercado aéreo nacional, com uma política mais agressiva de redução de preços de tarifas, acabou afetando a divisão também. Mais uma vez, a questão macroeconômica da estabilização monetária ajudou isso, porque uma passagem aérea que custa R$ 300, R$ 400, R$ 500, pode não ser considerada cara, mas para esse grupo que a gente mencionava aqui é caro, mas se você divide em 12 vezes, ela não fica tão pesada. Você tem uma passagem que vai custar R$ 30, R$ 40 por mês, a pessoa pode planejar para isso. Então, com isso, a gente nos aeroportos mesmo já vê uma grande expansão dos clientes novos que estão vindo usando o sistema aéreo. Inclusive, isso até sobrecarregou um pouco o nosso sistema. que não tinha condições de ter acesso a esse sistema, vamos dizer, há 5 ou 10 anos atrás. Bom, outras perguntas de telespectadores. Leandro Palmeiras, de Porto Alegre, ele pergunta se existe realmente uma classe média ou simplesmente houve um aumento do crédito e as pessoas estão tendo mais acesso ao consumo. Bom, certamente que houve um aumento da classe média, porque nós olhamos para quantas pessoas recebiam o equivalente a R$ 291,00 familiar per capita em 2019 nos anos anteriores. E nós vemos que antes eram 38% da população, há 10 anos atrás, hoje já são 53% da população vivendo com essa renda. Mas certamente que o ganho de bem-estar proporcionado pelo consumo, que como disse aqui o professor Roberto Caldas, Ricardo Caldas, me desculpa, permitiu as compras parceladas, permitiu então que essas pessoas pudessem antecipar seu consumo, pudessem beneficiar de programas também do governo como Bolsa Família, pudessem ter a sua renda do trabalho e planejar melhor, sem ficar desesperados para irem encher a geladeira, para se proteger contra a inflação, nossas pessoas conseguem se planejar melhor, planejar melhor seus gastos ao longo dos meses, podendo então melhorar, comprando mais bens, viajando mais, etc. Posso complementar? Um aspecto interessante desse aumento do consumo, e eu acho até que entendo um pouco a pergunta dele, a questão, mais uma vez, a questão dos critérios, mas independente dos critérios, é inegável que houve um deslocamento e houve uma expansão da classe média. E aí, o que é interessante, o que eu acho, é que gera-se um ciclo virtuoso. Então, se você tem mais pessoas com poder aquisitivo, você pode produzir mais de um bem. Se você produz mais daquele bem, você consegue baratear esse bem por causa das economias de escala. Torna mais democrático. Uma coisa é você produzir mil pares de sapato, outra coisa é você produzir 100 mil ou um milhão. O custo por sapato cai. Então, só o fato de você saber que tem mais pessoas para comprar o seu produto, você acaba produzindo mais e reduzindo o custo. Então, isso acabou gerando uma atividade, um círculo virtuoso. Ou seja, as empresas já atuam e entram no mercado pensando nesse grupo que ascendeu. Então, antigamente, as empresas vinham para o Brasil e elas calculavam, vamos supor, antigamente, nos anos 90, 100 milhões de habitantes, faz de conta. E você falava, bom, desses 100 milhões, eu tenho 10% ou 15% que vai consumir o meu produto, é quem me interessa. Era basicamente classe média alta e alta. Hoje, quando as empresas vêm para o nosso mercado, já com essa perspectiva do A, B e C, independente se a gente discutir até onde vai o C ou não, mas elas já pensam, bom, eu tenho quase 200 milhões de habitantes, quantos deles vão consumir o meu produto? E aí, se elas estão interessadas em um produto de classe média, usando aqui a porcentagem que foi citada, a gente tem, pelo menos, a metade da população que está em condições de consumir aquele produto. Então, isso acaba gerando mais investimento. Então, isso é muito positivo para a economia, porque você estimula os agentes econômicos. Tem um dado da Secretaria de Assuntos Estratégicos, nós vimos, na verdade, a classe média hoje, ela já representa, se ela fosse um país, só a classe média brasileira fosse um país, ela já estaria no G20 do consumo mundial, ou seja, ela estaria entre os 20 maiores países consumidores do mundo, consumindo cerca de um trilhão de reais por ano. Agora, que outros resultados nós temos desses estudos? Nós vimos aí esse dado de que 80% dos novos membros da classe média são negros. Que outros dados nós temos por região? Essa ascensão, ela foi bem distribuída, ou as desigualdades regionais ainda permanecem muito? O que existe de perfil já traçado? Bom, a ascensão, ela não foi bem distribuída, mas porque ela não foi bem distribuída, nós temos hoje um país mais igualitário. A classe média hoje, ela é mais heterogênea, mais igualitária do que ela era há 10 anos atrás. Porque justamente as regiões que tinham menos gente na classe média foram as que conseguiram colocar mais gente na classe média. Então, o norte e o nordeste foram as regiões que mais cresceram as suas pessoas dentro da classe média. E essa questão, por exemplo, dessa ascensão da população negra, o que possibilitou isso? Qual o resultado ou o que levou a isso? É, o que levou a isso. Eu acho que, como eu mencionei, a universalização da educação foi um fator positivo. Eu acho que também houve uma mudança cultural no Brasil, na minha forma de ver, em relação ao próprio afrodescendente. Eu acho que todas as políticas de ações afirmativas que entraram em funcionamento desde os anos 90 e depois, na década passada, reforçando a imagem de integração. O que nós tivemos no Brasil, a gente tem uma vantagem que, ao contrário de outros países, como os próprios Estados Unidos, onde houve uma política deliberada de racismo, nós não chegamos a ter instituições separando, fazendo uma exclusão clara. Naturalmente, a gente teve o sistema escravista, obviamente, mas depois disso, depois que houve a abolição, a gente não teve uma política para deliberadamente separar as pessoas. Isso facilitou depois essa absorção, eu diria, não é que não exista racismo no Brasil, mas foi mais fácil a integração. Então, eu acho que isso também facilitou a ascensão. Na medida em que as pessoas passaram a ter educação, naturalmente, elas passaram a galgar postos e ter promoções. Então, eu estava fazendo, outro dia eu estava fazendo uma observação em alguns locais de trabalho que eu vou, algumas empresas que eu visito, alguns órgãos públicos, e eu comecei a prestar atenção nisso. E é interessante como a gente tem, realmente, no Brasil, um quadro miscigenado. que, para nós, às vezes, é até natural, mas não é natural em outros locais. Então, em outros locais, houve toda uma luta, todo um movimento muito específico, no caso dos Estados Unidos, né, Martin Luther King, movimentos de direitos humanos. E, no Brasil, ele veio, digamos assim, com uma série de políticas de apoio. Então, eu acho que a ascensão desses grupos está sendo muito forte e muito positiva. As cotas, que a ANB foi uma das precursoras, das pioneiras, eu acho que também tiveram um papel importante, embora gere muita polêmica, e, recentemente, o próprio Supremo Tribunal se manifestou sobre elas, considerando que elas são constitucionais. Então, também tiveram um desempenho. Mas, agora, a gente vai ter um outro tipo de cota que eu acho interessante e que eu defendo, que eu acho muito positiva. Que é das escolas públicas. E eu penso que essas cotas aí vão gerar um outro círculo virtuoso nessa ascensão, porque os alunos vão ser agora selecionados a partir de escolas públicas que, tradicionalmente, não conseguiam acesso às grandes universidades federais. Então, realmente, a gente vai ter uma grande mudança na sociedade brasileira nesse aspecto. Mudando a cara da sociedade. Com certeza. Estamos com várias perguntas aqui de telespectadores. Márcio Brito, ele disse o seguinte, Olá, boa noite. A visão da nova classe média para o governo está ligada somente ao empreendedorismo. A mobilidade social está vinculada ao interesse do governo em relação à arrecadação, visto que a maior parte da classe média não são leitores. E, corrigindo ao professor, tecnólogo é nível superior. Talvez esteja confundido com nível técnico. Não. Ele é considerado... É que existem as graduações, já que não é bacharelado, mas que são... Exatamente. Formação em nível superior de tecnólogo, né? Tem um grupo, justamente, desse tecnólogo de dois anos que ele não tem, dentro da classificação do MEC, um status de nível superior. Tanto é que ele não pode fazer pós-graduação. Então, tem que ver, justamente, esse segmento. Certo. E essa questão, a visão da nova classe média para o governo está ligada somente ao empreendedorismo? Não, de forma alguma. Nós vimos que grande parte das pessoas que entraram da classe média foram pessoas que entraram no mercado de trabalho formal... Formal, carteira assinada. ...como empregadas, carteira assinada. Nos últimos 10 anos, foram criados em torno de 18 milhões de postos formais com até dois salários mínimos. Grande parte dessas pessoas entraram nessa classe média. Então, de forma alguma, que a classe média se resume a questões de empreendedores. É óbvio que o governo visa também formalizar os empreendedores. Criou o programa de empreendedor individual, que criou uma série de condições facilitadoras para as pessoas, trabalhadoras por conta própria, se formalizarem e terem acesso a crédito. Mas também nós olhamos muito para o mercado de trabalho formal, para os problemas que essas pessoas ainda enfrentam de rotatividade. A rotatividade das pessoas que recebem até dois salários mínimos é muito maior do que a rotatividade do conjunto dos trabalhadores. Então, um primeiro passo foi fazer essas pessoas entrarem no mercado formal. Um segundo vai ser reduzir a rotatividade, porque aí a empresa se interessa em investir mais no empregado, e o empregado se interessa em permanecer naquela empresa que está investindo nele. E nós acreditamos que assim a gente consegue gerar um ciclo vicioso, virtuoso, desculpa, um ciclo virtuoso, em que o empregado procura se qualificar mais, a empresa investir em qualificação do empregado e assim criarem relações de trabalho mais duradouras. Professor? Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que eu acho que é interessante, é que em alguns casos, alguns prestadores de serviço que tinham uma renda bastante reduzida, mais recentemente, esses prestadores, até pela sua diminuição, tiveram uma renda com aumento bem significativo. E a gente pode citar mais uma vez aqueles prestadores de serviço de limpeza que vão às casas diaristas. Hoje, uma diarista, pelo menos aqui no Distrito Federal, tem em torno de R$ 60 a R$ 80, dia. Se a gente multiplicar essa renda mensalmente, a renda é expressiva. Imaginando 20 diárias ao longo do mês, 20 dias de trabalho, você está falando em torno de R$ 1.200 de renda numa economia estável. Então, é bastante expressivo. E a gente pode imaginar outros exemplos que, ainda que não sejam de carteira assinada, nem por isso deixou de haver um aumento de renda também. E esse aumento de renda vai ser transformado em consumo e, por sua vez, gera esse ciclo virtuoso. Agora, a formalização dos contas próprias ainda é um desafio, não é? Está acontecendo em parte. O Sebrae tem um trabalho muito bonito nesse sentido, que, inclusive, levou à criação do MEI, do Mico Empresário Individual, e outras iniciativas nessa área. Mas a gente tinha essa fixação muito grande na questão da carteira assinada. Ainda é baixa a porcentagem, se a gente olhar em termos que foi conseguido. É muita coisa, mas ainda nós temos um número bem alto de que não estão formalizados. Empregadas domésticas mesmo ainda é um desafio. Nem todas. Então, é um percentual muito baixo. Comparativamente, eu poderia. Mas se a gente olhar pelo outro lado, numa outra perspectiva, No que avançou. Em termos de renda que foi obtida, então, a empregada hoje está muito menos preocupada se ela tem a carteira assinada, mas mais com a renda que ela obtém. E mesmo que ela não assine a carteira, ou tenha a carteira assinada, ela pode também contribuir como autônoma. Então, existem outras opções. Agora, o aumento de renda é inegável. Agora, de qualquer maneira, políticas voltadas para o empreendedorismo são fundamentais para manter essas conquistas? Sim. É óbvio. São pessoas que, tem pessoas que naturalmente preferem trabalhar no seu próprio negócio. E então, nós temos que garantir mecanismos para que elas se profissionalizem. Até porque, só para complementar, até porque algumas dessas pessoas não vão ter tempo ou oportunidade de fazer o currículo escolar normal. Então, elas já estão inseridas no mercado, já estão trabalhando, já têm a sua renda. Então, para elas é muito mais interessante um curso específico, vamos imaginar uma cabeleireira, que tem uma renda também expressiva, se você imaginar o quanto ela recebe por mês, o número de clientes que ela tem. Um curso que dê um diferencial para ela. Dentro da área dela. Dentro da área dela de capacitação. Então, para ela, às vezes, ela voltar para o segundo grau e fazer um ensino médio de três anos, e ir para uma faculdade, para ela é mais interessante fazer um aperfeiçoamento naquela área que ela está trabalhando. Um melhor corte, um outro tipo de pintura, etc., que vai gerar um impacto financeiro no trabalho dela, no salão dela, muito maior. Então, a gente tem que imaginar que essas duas vias vão existir simultaneamente. Aquele que vai para um estudo formal e quer isso, para obter o diploma que nós mencionamos, e aquele outro grupo que vai ser empreendedor, porque ele é um empreendedor nato, ele tem a sua loja ou vende até produtos em algum local, é um vendedor, e quer ter a sua venda. E dali vai crescer. Agora, olha só, ainda há uma dúvida aqui, se o critério, chegou uma pergunta aqui, se a nova classe média é medida só pela renda ou também pelos bens? Eles estão confundindo com a pesquisa brasileira. Aqui, o critério da Secretaria de Assuntos Estratégicos é medido só pela renda. Existem outros critérios? Sim, existem outros critérios, são muitos critérios existentes para a classe média, até essa enorme multiplicidade de critérios, tanto aqui dentro do Brasil quanto produzida em nível mundial, levou a que a Secretaria buscasse um para olhar, para nós acompanharmos esses mecanismos, esses movimentos de ascensão e queda de renda na sociedade brasileira, vamos fixar um critério e olhar sempre para ele. Agora, eu queria tocar num ponto, existe um endividamento muito grande das famílias brasileiras também. Muita gente ingressou na classe média e começou a consumir, muitas vezes, além do que poderia, se endividando muito. A gente vê esse quadro, né? Qual a avaliação de vocês em relação a essa situação do endividamento da família brasileira, aí no caso das pessoas, dos novos membros da classe média, necessidade de ações de educação financeira, por exemplo? Eu acho que isso acontece em todas as classes, tanto na nova classe média, na antiga classe média, na classe alta e até em grupos de renda mais reduzida. A grande novidade que eu vejo, vamos supor, de cinco anos para cá, é o aumento da oferta de opções de endividamento. Então, por exemplo, servidores públicos de baixa renda ou de renda média, eles têm um crédito consignado, pensionistas também... Pois é, mas a gente começou a ver também um movimento, que aí, não sei se tem que haver ações de algum tipo de proteção, né? A gente começou a ver um assédio muito grande de bancos, né? De financeiras, em cima dessas pessoas que aumentaram de renda. Existe essa preocupação do governo, Diana? Sim, existe essa preocupação. Por acaso, a classe média não está tão desesperada assim, pelo menos a auto-percepção das pessoas é que elas não estão tendo tantas dificuldades assim de honrarem seus compromissos. A gente tem um número aqui, a classe baixa, em torno de 40% das pessoas dizem que têm dificuldade de honrar seus compromissos. Na classe média, são menos de 30%. Na classe alta, esse número fica em torno de 20%. Aqui, reforçando que mesmo as pessoas que estão na classe alta têm uma parcela delas que se preocupa, que têm uma certa dificuldade em honrar seus compromissos. Bom, nós temos aqui várias perguntas de telespectadores. Como o nosso tempo é curto, eu vou pedir para vocês responderem brevemente. Renata Albuquerque, Oliveira, de Belo Horizonte, ele quer saber se a rede de serviços públicos está preparada para atender essa nova classe média. Quais serviços? Todos? Está falando de uma forma geral. Bom, vou responder aqui um pouco com base no que nós vimos. A classe média, ela avalia, as pessoas em geral avaliam um pouco melhor os serviços de saúde em relação ao privado do que elas avaliam a educação. Elas avaliam que na educação existe uma maior diferença entre o público e o privado, na saúde uma diferença não tão grande assim. Certamente que essas pessoas que ingressaram na classe média, agora elas já têm opção, já começam a ter opção de procurar escolas particulares, hospitais privados e o Estado brasileiro tem que melhorar seus serviços para satisfazê-los a essas satisfações. Exatamente. E em relação à segurança, impostos, existe esse tipo de colocação? Bom, nós com relação a impostos, nós não vimos tanta diferença entre as classes. Elas todas acham que pagam muito imposto, mas não tem uma preocupação específica da classe média ou da classe alta ou da classe baixa. As principais aspirações é melhorar no trabalho, se manter empregado e que os filhos se formem, é isso basicamente? Exatamente, principalmente da classe média, com o alívio da pobreza, elas conseguem olhar mais para o futuro, planejar melhor, sobretudo planejar a vida dos seus filhos, planejar o futuro dos filhos. Professor Alberto Campos de Fortaleza, ele fala o seguinte, a gente sabe que os jovens estão tendo mais acesso às universidades e à educação fundamental. As famílias estão gastando mais com escolas particulares? Existe esse dado? Olha, o que acontece é que como houve a percepção, pelo menos na sociedade, que houve uma queda muito grande dos serviços públicos, tanto de educação quanto de saúde, então aqueles que podem, eles têm buscado uma educação. Um plano particular, um plano de saúde? Alguns tomam algumas decisões estratégicas que eu já ouvi mencionarem, por exemplo, mantém os filhos na escola pública durante o ensino fundamental e esperam chegar ao ensino médio quando vai se aproximando do vestibular e aí no vestibular, durante o ensino médio, o vestibular coloca numa escola particular. Agora, o que eu acho também que deve ser mencionado e relativizado é que às vezes a escola particular é a escola particular da realidade dele. Então, por exemplo, num bairro de baixa renda, ou mesmo numa comunidade, pode ser que ali tenha uma creche particular, um jardim de infância, um pré-primário, ou uma escola fundamental particular, que é particular para aquela realidade. Não é a escola particular da zona sul do Rio, uma coisa top, mas é para aquela comunidade é considerada uma escola particular. E às vezes o custo dela é a gente pequeno, porque ela está numa comunidade, numa região de baixa renda. Então, às vezes, essa diferença não é tão substancial e a qualidade não é tão elevada. Mas às vezes porque falta ali uma escola pública, então o empreendedor local identificou uma oportunidade de abrir uma escolinha ali e então ele está absorvendo aquele mercado. Mas apesar disso, a percepção das escolas é que existe um diferencial de qualidade ainda grande em relação à pública e privada. Das escolas ou do...? Das escolas. Dos hospitais, um pouco menor, na verdade. E até um dado curioso é que, na verdade, a porcentagem de pessoas que têm filhos, que frequentam a escola particular, aqui falando de ensino fundamental e médio, na classe média ela não chega a 15%. Já o plano de saúde já chega a 25%, ou seja, as pessoas têm mais plano de saúde. Nós temos algumas hipóteses. Uma delas é que tem muitas pessoas da classe média que estão no mercado de trabalho formal. E às vezes esses planos de saúde são oferecidos pelas próprias empresas. Então, nós, na segunda fase do projeto Vozes, onde nós vamos fazer pesquisas qualitativas também, nós vamos nos debruçar um pouco sobre os porquês dessas questões. E aí, pesquisando diretamente com a família, perguntando, mas... E é interessante porque a percepção de grupos de classe média também é que a saúde privada também caiu à qualidade. Talvez por isso que se aproxima, então, da saúde pública. Você vai a um hospital privado, dependendo do hospital que você for, se ele tiver muitos convênios e for aqueles hospitais de ampla cobertura, você vai... Talvez você tenha que esperar na fila, uma ou duas horas, ser atendido naquele momento. Mas não é um atendimento automático como era há 10 anos atrás. E na escola particular, a gente vê em alguns casos interessantes, escolas particulares que têm feito um esforço para reduzir a sua mensalidade, para atingir esse público de classe média. O que é interessante, que mudou um pouco aquele perfil de separação. E um dos desafios, então, para a sustentabilidade é um aumento da escolaridade, é uma melhoria na educação? Sem dúvida. Melhoria na educação, a longo prazo, é o que vai trazer... Para sustentar essas conquistas que a gente vive agora. Exatamente. Porque nós estamos vivendo há alguns anos um movimento de controle da inflação e de crescimento sistemático dos salários. Só que esse crescimento dos salários, ele só vai ser sustentável se também se vier acompanhado de um aumento da produtividade dos trabalhadores, um aumento da produtividade da indústria, do campo no Brasil. E isso vai vir em grande medida com pessoas mais educadas. Bom, nós temos ainda outras perguntas. Maria Luíza Carvalho, de Brasília, ela pergunta se o aumento do acesso ao crédito não pode, no futuro próximo, deixar essa classe média endividada. A gente já falou sobre isso. É Tomás Edson, de Brasília, pergunta como foi calculado o tamanho de amostra ideal para o estudo e qual a margem de erro? Bom, esses são os estudos da CNI, quem faz, na verdade, é o Ibope, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também. Essas amostras aqui são de 2 mil pessoas, uma amostra nacional, e a margem de erro aqui que nós consideramos foi uma margem de erro de 2%. E João Silvestre, do Rio de Janeiro, quer saber se é possível uma divisão mais igualitária da renda para que todos tenham acesso a produtos e serviços, ou se isso é só uma ficção? Não, não é uma ficção de forma nenhuma. O Brasil conseguiu, nos últimos anos, crescer distribuindo renda. Então, quanto mais pobre a pessoa era, maior a renda cresceu. Na verdade, a renda, o mais rico foi o que cresceu menos. Então, a desigualdade ainda é grande, mas vem diminuindo bastante. Exatamente, a desigualdade ainda é muito grande, mas ela vem diminuindo. Se continuarmos nessa trajetória, porque nós queremos, queremos garantir um crescimento que amarre essas pessoas, um crescimento que consiga levar essas pessoas adiante. Bom, nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Professor? Eu diria que o mais importante de qualquer sociedade é realmente a questão da educação. A gente não pode falar em ascensão social sem educação. Então, a prestação de serviços no Brasil, a qualidade dela ainda é muito baixa, considerada padrões mundiais. Então, o que pode mudar isso, o que pode gerar um novo crescimento econômico com qualidade é a educação. E claro que para melhorar a discussão de renda, a gente também precisa de crescimento econômico. Então, quanto, porque as pessoas imaginam que é só ir lá e tirar a renda daqui e dali, não é isso. Na verdade, o que oferece novas oportunidades é o crescimento. O crescimento econômico sustentável. Novos investimentos que gerem melhor a discussão de renda e com a educação. Para maiores informações, o site do CEAM, do Centro de Estudos da UNB? É www.unb.br.ceam. Está aí na nossa tela. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Diana. Bom, aqui também reforçando a agenda que a Secretaria de Assuntos Estratégicos está imaginando, é uma agenda de valorização do trabalho. Então, uma agenda que puxe pelo trabalho, tanto o trabalho empreendedor, o trabalho com carteira, que puxe os trabalhadores para se qualificarem, que puxe pela educação, o aumento da produtividade e também uma agenda de proteção e segurança. Quer dizer, vamos incentivar as pessoas a formarem poupança, educação financeira para as pessoas perceberem a importância de poupança, também micro-seguros para que as pessoas possam se livrar dos riscos desnecessários e aproveitar as oportunidades. Nós imaginamos que aproveitar oportunidades envolve riscos, vamos eliminar aqueles que são desnecessários e deixar as pessoas aproveitarem esse bom momento que nós estamos vivendo no país. Para maiores informações sobre o projeto. Por favor, as pessoas podem acessar o conteúdo dos cadernos aqui, Vozes da Classe Média, em edições bimestrais no site da Secretaria de Assuntos Estratégicos, www.sae.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, obrigada, Lúcia. Obrigada, Ricardo. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a nova classe média. Agradecemos a presença de nossos convidados, Diana Grossner, diretora de projetos da SAE, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e Ricardo Caldas, diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube, youtube.com.br, e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, twitter.com.br, e pelo Facebook, facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. A gente se encontra, até lá.